Oi galera no meu canal, disse pra vocês que hoje eu fiz a limpeza no meu quarto, olha aqui, o chão tá limpinho, limpinho o chão, tá brilhando, descalçado eu organizei certinho, crocs com crocs, tênis com tênis, gaveta organizada, remédio, água, videogame, olha o nosso Play 2, esse aqui tá estragado, vamos mandar arrumar, tem umas cuecas, cola, camisinha, é bom sempre ter uma camisinha, é bom sempre ter uma camisinha, é bom que você saiba quando você precisa, vou mostrar pra vocês os jogos que a gente tem de Play 2, Encontrei o Trident aqui Vou mostrar com o Google Tag Force Depois Rock Balboa Rock Balboa Tecnic Depois Mortal Kombat Depois Resident Evil Depois Urban Race Urban Race E o outro Depois Avatar Depois Ben Deves Depois Os Jogos de E o outro Esses são Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez jogos que a gente tem Esqueci o nome dessa porra aqui, Sport CD, mas tem mais Sport CD de jogos, vou mostrar sim pra vocês, tem Naruto, Bakugan, tem futebol, tem Marvel, tem futebol, tem Garfield, tem jogo de tiro, tem Jaijo, tem futebol, tem jogo de carro e tiro, TNA Impacto, jogo de futebol, Kung Fu Panda, Mortal Kombat, Mortal Kombat, 007, Budaflore, Budaflore 2, Safari, Spider-Ric, Spider-Ric, esse aqui o Spider-Ric eu vou até tirar, vou mostrar pra vocês, Spider-Ric, Scooby-Doo, vou mostrar pra vocês também, Scooby-Doo, Harry Potter, Spider-Ric, Harry Potter e a Câmara Secreta, Pica-Pau, Filme, 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 esse aqui é Dynamic Cop, jogo de fase, eu vou guardar esse aqui, esse trite aqui pro Lucas, meu irmão, vou encerrar por aqui, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha, comenta, e comenta aí o que vocês acharam do vídeo, e valeu, tchau, falou! Tchau, tchau! 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 Tchau.